Olá pessoal, bem-vindo de volta para o vídeo Nome de Dinossauro do Dino Trap Play. Vamos lá descobrir o nome de cada dinossauro de brinquedo? Estegossauro. E o nosso próximo dinossauro de brinquedo é esse pescoçudo aí, quem adivinha? Brachiosauro. Anquilosauro. Tira o anossauro rex. Velociraptor. Tira o anossauro. Triceratops Espinossauro Parasaurolofo Dimórfodon Elasmosauro Dilossauro Eu tô sentindo que esse é o começo de uma coisa ótima. A história desse lugar é incrível. Seratossauro Coritosauro Brontossauro Apatossauro Velociraptor Blue Nodossauro Dimétrodo Cernotauro Oranossauro 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 Se você gostou desse vídeo Nome de dinossauro do Dynatracplay Dinossauro de brinquedo novo do kit de dinossauro surpresa Dê o seu like Comente e compartilhe E se você ainda não é inscrito Inscreva-se no Dynatracplay Obrigada e até a próxima pessoal Tchau